Música 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 E aí 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourado recebe o segundo evento do ciclo de debates entre candidatos à reitoria da UFGD. O objetivo deste ciclo é proporcionar à comunidade acadêmica o conhecimento das propostas das três chapas inscritas à consulta prévia para a reitoria e vice-reitoria da universidade, referente ao quadriênio de 2019 a 2023. Este é o segundo dos quatro debates previstos para antecederem à consulta prévia. Os dois últimos encontros acontecem, respectivamente, amanhã, às 19h, no Cine Auditório da Unidade 1 e, no dia 7 de março, às 13h30, no Auditório Central da Unidade 2. Vale lembrar que a votação da consulta prévia acontece no dia 12 de março e será online, por meio do login e da senha de acesso ao UFGD.net. Apresentamos agora os integrantes da mesa de debates. Representando a chapa 1, Unidade UFGD, Etienne Biazotto, professor, doutor da Faculdade de Engenharia. Representando a chapa 2, UFGD em ação, Joelson Gonçalves Pereira, professor, doutor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. Representando a chapa 3, UFGD+, Liane Maria Calarghi, professora, doutora da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais e atual reitora da UFGD. Quem fará a mediação do debate é o professor Alcimar Queiroz, membro titular da comissão de consulta prévia, a quem passo a palavra para que dê prosseguimento ao evento. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. A CCP agradece a presença dos candidatos e suas chapas, a saber, a chapa 1, como já dito, o professor Etienne Biazotto, da chapa 2, o professor Joelson Gonçalves Pereira, e a chapa 3, a professora Liane. Agradecemos a comunidade presente, técnicos, discentes, docentes e demais autoridades. E os nossos agradecimentos também se estendem a todos os servidores que ajudaram na realização desse debate, especialmente a divisão de eventos da comunicação, tanto da UFGD quanto do HU, o pessoal do audiovisual, dos transportes, a COIN, da reitoria também, da PRAD, a prefeitura universitária, entre tantos outros que a gente não teria tempo de relatar. Obrigado a todos. Eu, especialmente, agradeço aos membros da comissão de consulta prévia, cujas reuniões, discussões e atividades em conjunto têm sido enriquecedoras, e agradeço na pessoa do nosso presidente, o professor Manfredini. Iniciando o debate, cabe lembrar aos candidatos e à comunidade algumas considerações e instruções iniciais. De acordo com o artigo 3º do Regulamento de Debates, que rege os princípios da ética e do decoro acadêmico, os candidatos já foram previamente instruídos, nesse artigo 3º. Os blocos, com os tempos definidos, nós os seguiremos para não prejudicarem os blocos subsequentes. Sempre seguiremos o quesito do tempo, e nós temos uma pontuação de tempo para tanto. Nesse primeiro bloco, de 30 minutos, cada candidato terá 10 minutos para apresentar seu plano de trabalho e demais considerações. O segundo bloco, de 40 minutos, os candidatos farão questionamentos entre si. E, como o terceiro bloco e o quarto bloco são relativos a perguntas das comunidades, no primeiro bloco e em parte do segundo, ficarão disponíveis fichas para quem desejar se inscrever para fazer perguntas. As urnas estão separadas entre técnicos, docentes e discentes, e as fichas estão à disposição de todos, localizadas à entrada do auditório, à direita de quem entra. Ao restarem 15 minutos para o término do segundo bloco, as inscrições se encerrarão. Os tempos serão projetados, serão lidos na tela que está à esquerda de vocês. Para que os candidatos inscritos aos questionamentos estejam atentos ao tempo destinado. Os candidatos têm essa tela central para o seu controle. As discriminações de tempo serão lembradas em cada início de bloco. Para fazer e responder as perguntas, deve-se dirigir-se ao púlpito, naquele púlpito que está à esquerda. Não serão dadas as falas a partir da plateia ou da mesa dos candidatos. Pedimos aos candidatos e aos inscritos as perguntas que atentem ao tempo que têm destinados para tanto. A finalização do raciocínio e o questionamento devem ser bem antes do término do tempo. Caso ultrapassem o tempo, a mesa de som está autorizada a desligar o áudio. Aguardem o sinal da operadora dos relógios para início e eu mesmo indicarei o fim do tempo de fala, tanto para perguntas quanto para as respostas. Haverá sorteio, neste momento, para a definição da ordem das falas dos blocos 1, 2 e 4. Eu procederei com o do primeiro bloco logo a seguir. Reforçamos que os candidatos devem orientar seus membros e eleitores que não será permitido a posse de instrumentos musicais, aparelhos que emitam som alto e ou estridente, bandeiras e cartazes ofensivos. Também deve-se evitar aplausos, gritos e outros excessos que possam atrapalhar o debate dentro do auditório ou no espaço externo. Lembramos a todos os candidatos para manter o foco nas propostas do debate a saber função social da UFGD, gestão administrativa e financeira da UFGD e gestão acadêmico-científica da UFGD. Pedimos a colaboração de todos para não haver atrasos e informamos que perguntas serão feitas no microfone, exatamente aquele que está à esquerda, na esquerda do público, enquanto que os candidatos e a CCP e todo o cerimonial será feito deste púlpito que está aqui, que eu uso neste momento. Lembramos que o teto deste auditório, em termos de tempo, é de 16h10, aproximadamente, e perguntas para perguntas até 16h10 e 17h para o fechamento total, contando com a desmontagem dos equipamentos que aqui estão. Sem mais delongas, eu passo para um sorteio de uma ordem das perguntas como serão feitas. E eu proclamo que o primeiro é o número 2, para a abertura, para o primeiro bloco. O segundo é o número 3. E, obviamente, o terceiro é o número 1. Portanto, eu chamo a chapa 2 para a sua primeira pergunta. Eu pediria que usasse este microfone. O pronunciamento de 10 minutos, sim. O pronunciamento de 10 minutos iniciais. Desculpe o lápis. Boa tarde, minha gente. Tudo bem? Bom, quero saudar a todos que estão aqui presentes. Saudando, primeiramente, o professor Alcimar, que é o presidente dessa sessão, desse debate. Cumprimentar também os colegas que compõem representantes, como candidatos das duas chapas. Colegas servidores, professores, técnicos, colegas do HU, superintendente do HU, Michel. As pessoas que estão nos acompanhando pela internet ao vivo. Muito obrigado por este momento. Um momento de efetiva democracia dentro da nossa Universidade Federal da Grande Dourado, dentro do HU, que faz parte da estrutura da UFGD. Primeiramente, eu gostaria de apresentar... Eu conheço muitos dos colegas aqui, que estão nesse ambiente. Eu sou o Joelson, sou professor aqui da UFGD. Há 11 anos. Há 19 anos já sou professor. E 11 anos dentro da UFGD. Atuo lá na Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, sobretudo junto ao curso de Gestão Ambiental, onde eu trabalho com as disciplinas da área de Geotecnologia, tanto na graduação, como também na pós-graduação MBA em Gestão Ambiental. Na universidade, eu já tive a oportunidade de atuar em diferentes frentes. Eu sou geógrafo de formação, licenciado e bacharel, também com doutorado em Geografia pela USP, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E tive a oportunidade de atuar em diversas frentes da universidade, não somente no ensino de graduação e pós-graduação, mas também na área da pesquisa, trabalho com pesquisa de vulnerabilidade ambiental e planejamento ambiental. Também tenho trabalhos desenvolvidos na frente da extensão. Desenvolvi vários trabalhos na extensão universitária, como coordenador e também como colaborador de projetos de outros colegas da minha faculdade, e de outras unidades acadêmicas. Atuo mais na área da extensão universitária, com processos participativos, que é meu forte. Já tive a oportunidade de trabalhar na área de planejamento, em prefeitura municipal. E, desde essa época, eu trabalho com processos participativos, elaboração de planos diretores, envolvimento com a comunidade. E as minhas atividades da extensão universitária também são muito voltadas para periferias existenciais, para as populações em condições de vulnerabilidade. Recentemente, eu tive a oportunidade de contribuir com a universidade na parte administrativa. Permaneci por dois anos como chefe de gabinete da reitoria da universidade. E, também, mais recentemente, eu estive à frente da direção executiva da FUNAEP, Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFGD. Todas essas atuações, e, sobretudo, no âmbito administrativo, na FUNAEP, na chefia de gabinete, me oportunizaram um olhar para a universidade, quando eu digo universidade, a HU, que é a estrutura também da UFGD, a partir de uma outra perspectiva. E, nessa perspectiva privilegiada, diferente da perspectiva que nós temos, eu também pertenço às pessoas que estão lá na ponta, aos professores que estão em sala de aula, eu, embora ocupasse cargos na administração da universidade, eu nunca fiquei fora da sala de aula, nunca fiquei fora do laboratório, sempre estive ali presente. Então, a gente tem, dessa perspectiva da sala, do laboratório, da aula de campo, é uma outra visão da universidade. E, quando a gente está, por um determinado tempo, na administração, a gente consegue ter uma visão da universidade de uma outra perspectiva, de uma perspectiva bastante ampla e holística, e que nos permite enxergar todos os desafios que a instituição possui e que precisa avançar. E, da mesma forma, todas as oportunidades também que ela possui. E colocar, e como colocar, essa potencialidade da qual eu destaco, sobretudo, a grande capacidade dos colegas que compõem o quadro da universidade. são pessoas com expertise nas mais diferentes áreas, pessoas com uma alta qualificação, mestrado, doutorado, inclusive vários. E a gente começa a enxergar de que forma todo esse potencial pode ser colocado de uma forma mais ativa ainda em uma interface com a sociedade. E, a partir disso, fazer a universidade se desenvolver cada vez mais. Bom, em relação à minha apresentação, vocês podem acompanhar o vídeo de YouTube do último debate, eu faço uma apresentação um pouco mais ampla, quem quiser conhecer um pouco mais de mim, fique à vontade para buscar esse recurso. Em relação à nossa candidatura, conforme, embora nós estivéssemos na atual administração por um tempo, mas conforme já foi publicizado, inclusive pela chapa 3, a nossa proposta não é de continuidade, não é de continuidade à atual administração e nem a qualquer administração que já aconteceu na universidade. Nós trazemos algo inovador, algo diferente. Para nós, o mais importante são as pessoas, sobretudo o aluno. A universidade existe em função do estudante, o hospital universitário existe em função deles terem a condição de hospital-escola. E, a partir daí, a gente sabe que a gente gera um impacto muito grande na sociedade pelo atendimento que o HU faz em uma região de um milhão de pessoas. Mas, o que nós colocamos à frente, no centro das nossas atenções, da nossa atenção, são justamente as pessoas. Então, é importante nós destacarmos o porquê que nós estamos aqui enquanto chapa 2. a chapa 2, de fato, não é continuidade da administração, embora muitas pessoas aqui estiveram contribuindo, mas, em um determinado momento da caminhada, houve uma ruptura, houve uma... a gente começou a ter um outro olhar em relação ao que a universidade realmente precisa e qual é o modelo de gestão mais adequado. E nós apresentamos esse modelo de gestão que nós consideramos que seja mais adequado para a nossa universidade, que é um modelo de gestão que valoriza a opinião das pessoas. Antes de tomarmos decisão, precisamos saber quais são os problemas. E quem sabe dos problemas são aquelas pessoas que estão lá na ponta, como professor, como técnico, como quadro técnico do HU, são essas pessoas que devem ser ouvidas. Então, nós acreditamos muito numa gestão que faça esse feedback com as pessoas, para que as pessoas possam ser ouvidas, quais são os problemas que elas encontram na sua atuação e elas também, certamente, sabem quais são os problemas, aliás, quais são as soluções para que esses problemas sejam equacionados. É esse o novo modelo de gestão que nós apresentamos. E, nesse ponto, o nosso modelo de gestão é, sim, bastante inovador. ouvir as pessoas, ouvir as pessoas que têm expertise, e todos nós aqui temos expertise, temos capacidade de contribuir para a nossa universidade. As decisões, elas não podem ser pensadas e tomadas somente no âmbito de uma determinada pessoa ou no âmbito da alta administração. As pessoas que estão na ponta também precisam participar dessa tomada de decisão. E é isso que nós colocamos enquanto modelo de gestão. Um modelo descentralizado, com decisões descentralizadas, para garantir maior fluidez nos nossos processos, no nosso trabalho, na nossa rotina, para que todo mundo trabalhe de uma forma muito tranquila, para que as lideranças, as lideranças da universidade, elas atuem também na mediação de conflitos. Esse é um grande problema, um sério problema que existe dentro da nossa instituição, e isso acontece em função de nós não termos lideranças capazes, muitas vezes, de mediar conflitos. Nós precisamos agir dessa forma. Então, assim, a administração, pensar politicamente a universidade, não é pensar apenas a distribuição de cargos, não, como recentemente nós constatamos. Uma tentativa de aliança entre uma chapa e outra. Tentativa de aliança para a candidatura única, somente pensando em distribuição de cargos. A universidade precisa muito mais do que isso. A universidade precisa de pessoas que pensem o bem-estar das pessoas que aqui trabalham, que pensem na mediação de conflitos e que realmente se preocupem com o desenvolvimento amplo da nossa universidade. É por isso que nós acreditamos num princípio de defesa da universidade pública, gratuita, de excelência e compromisso social. Muito obrigado. Professor Eliane, a CCP te pergunta primeiro se a senhora precisa de facilitação no uso do microfone. O microfone pode ir. A senhora, se a senhora achar melhor? Pois não. A outra pergunta é se a senhora pode usar aquele que certamente é mais próximo para a senhora. Eu acho que essa exceção é mínima. A senhora precisa de mais alguma coisa? Pois não. Obrigada. A senhora tem um tempo. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a professora Eliane, atual reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Dourados. Sou geóloga, sou nascida, quer dizer, nasci em Dourados e em Temos. Minha mãe me teve em Santos e voltou para Dourados. Minha família é de Campo Grande, estudei geologia no Rio Grande do Sul, fiz a graduação na Unicilus com bolsa de iniciação científica e crédito ativo e fiz o meu mestrado na Unicilus também. Por favor. Meu doutorado eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul e em contutela com a Universidade de Poitiers, na França. Terminando esse doutorado, fiquei viúva no Rio Grande do Sul e voltei para Campo Grande, onde eu dei aula na UCDB, o curso de Ingeria Sanitária e Ambiental e Biológicas, durante cinco anos. Fiz, saí da UCDB, fiz concurso aqui na UFGD em 2008. Entrei em julho de 2008. Logo em seguida, fui coordenadora, fui indicada para ser coordenadora do curso de Gestão Ambiental na Faculdade de Ciências Biológicas Ambientais. A mesma faculdade e o mesmo curso do professor Joelson. E, na coordenação do curso, fiquei durante quatro anos e saindo da coordenação me quente até a direção da faculdade. Na direção da faculdade, eu fiquei quatro anos saindo em 2015, assim que, depois da minha candidatura para a reitoria, onde nós ganhamos o último pleito, por 1,25%, como o professor Joones, só para corrigir o professor Joones, que ele fala que é 0,25%, mas é com 1,25%, e assumimos a UFGD e dia 10 de junho de 2015. Naquela época, nós estávamos com um problema de greve dos técnicos e mais de 120 dias de greve assumimos. Começamos a aprender com os técnicos, contando com eles, na boa vantagem deles, que já acreditavam em greve, e foi bastante difícil o início da nossa gestão. Mas, como a gente tinha uma equipe bastante capacitada de servidores, nós conseguimos passar os dois primeiros anos só organizando a universidade. Essa organização vai em conto a várias coisas que nós tínhamos proposto, regularização da universidade, do HU também. E, depois desses dois anos, a gente conseguiu principalmente trabalhar a parte de eficiência da universidade. Então, quando assumimos a gestão, designamos a professora Mariana Croda para a superintendência do nosso HU. Acredito que foi uma das decisões mais acertadas desta gestão. Ela e sua equipe encararam os grandes problemas desse hospital e fizeram dele uma referência de qualidade na assistência à saúde e na formação dos profissionais de saúde. No início, nos deparamos com grandes gargalos, administrativos. Tais como... Só deixe-me fazer uma dentro. Eu faz 15 dias que fiz uma operação, eu levei cair, quebrei o úmero e fiz uma operação de emergência. Eu ainda não estou bem, por isso que passei esses 15 dias em repouso e comecei a vir para a campanha essa semana. Se eu pedir para sentar, não é porque... Porque está difícil de ficar de pé, gente. Desculpa, mas é bem isso que acontece. No início, nos deparamos com grandes gargalos administrativos, tais como a contratualização dos serviços com a Prefeitura Municipal de Dourados, deficiente, quase que inexistente, com 17 milhões de dívida. Necessário um gasto com a Fundação Municipal de Saúde para o pagamento de funcionários precarizados e consumia R$ 1,2 milhão por mês, sem condições de investir ou fazer planejamento financeiro, não podendo dar assistência de excelência, consequentemente, não podendo dar um ensino de qualidade. Entretanto, enfrentamos os problemas colocando pessoas certas nos lugares certos. Outro agravante para a captação de recursos naquela época era a desconfiança da bancada federal. hoje tivemos que devolver uma emenda de R$ 12,9 milhões destinados para a construção do Instituto da Mulher e da Criança. Os recursos federais do Ministério da Saúde para a construção do Instituto foram empenhados em 22 de outubro de 2010 e pagos para a UFGD em 8 de julho de junho de 2012, sendo assim a bancada não queria alocar recursos em uma instituição que perdeu o dinheiro já depositado em conta. A situação atual do HU hoje é não temos mais vínculos precarizados, não gastamos mais R$ 1,2 milhões por mês substituindo os vínculos precarizados por colaboradores concursados pela IBC. conseguimos um contrato eu vou sentar já, desculpa. Desculpe. a situação atual do HU é hoje que não temos mais os vínculos precarizados, não gastamos mais R$ 1,2 milhões por mês substituindo os vínculos precarizados por colaboradores concursados pela IBC. conseguimos um contrato de R$ 2,9 milhões totalizando assim mais de R$ 3 milhões para investir na assistência melhorando o ensino e foi a organização administrativa e muito esforço político que resultou nesses ótimos resultados. Quanto às obras inacabadas do HU estamos em fase de finalização de construção das salas administrativas já realizamos os processos de licitação para as reformas da lavanderia e está tudo pronto para o início das mesmas. Reformamos o pronto atendimento de ginecologia obstetrícia centro de materiais cabeamento de lógica e rede compra de equipamentos substituindo os obsoletos e a reforma da biblioteca com recursos da faculdade de ciências da saúde. Construímos a casa da gestante do bebê e da puérpera. Quando começamos a gestão vimos a necessidade de implementarmos esse espaço. Hoje temos esse espaço com capacidade de alojamento para 20 usuários distribuídas em quatro quartos e contando ambientes de apoio como banheiros sala multiuso copo e cozinha lavanderia varanda e sala de atendimento multisproficional. Isso ouvindo a comunidade nós chegamos à conclusão que era necessária dessa obra. Em paralelo trabalhamos no resgate do projeto da unidade materno criança ficando acordado que a BICER contrataria a firma responsável pela elaboração e execução do projeto. Projeto esse que está em plena execução e por parte desta obra temos um novo estacionamento que era um problema para profissionais e pacientes devido a falta de vagas. devido a esse trabalho de esforço dos servidores e colaboradores capacitados e qualificados do HU hoje podemos afirmar que o HU FGD é o melhor hospital da macro região de Dourados é sustentável economicamente falando e um exemplo para toda a rede da EBSER esta é a nossa gestão e por isso queremos continuar nos próximos anos o FGD mais dentro do HU consolidar para avançar. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso mediador professor Alcimar e em nome dele cumprimentar a todos os membros da comissão de consulta prévia. Gostaria de cumprimentar os candidatos professor Joelson e professor Eliane me solidarizar com a melhora para a senhora professora. A senhora fez falta no último debate mesmo tendo o Caio a representando muito bem. Mas é bom tê-la de volta para a gente poder discutir a universidade. Boa tarde a todos os presentes pessoal da assistência pessoal administrativo é muito bom que vocês possam ter esse debate aqui no HU também não só o debate lá na nossa nos nossos auditórios na unidade 2 e na unidade 1 é importante essa participação e temos também a transmissão online e depois gravada o que enriquece muito o processo de consulta prévia. Quero me apresentar para vocês sou o professor Etienne nasci aqui em Dourados saí daqui porque não tinha cursos técnicos na área que eu gostaria de cursar. Em 98 fui fazer engenharia elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul fui do movimento estudantil presidente do centro acadêmico concorri ao DCE não fui eleito ao DCE depois disso mudei para Araraquara fui para Araraquara finalizei meu curso de graduação lá na Uniara e fui convidado a prestar o processo seletivo da USP de São Carlos dado meu desempenho em algumas disciplinas prestei o processo seletivo e entrei na USP de São Carlos cursei mestrado e doutorado. Um pouquinho antes de finalizar a graduação e ir para o mestrado e doutorado eu fiz um estágio e dada a dificuldade de encontrar estágios lá em Araraquara na época de 2006 eu acabei encontrando um estágio aqui na Prefeitura de Dourados trabalhei aqui no setor de infraestrutura na parte de iluminação pública mas era parte de gestão de todo o serviço elétrico da Prefeitura e o HU quem conhece a história do HU pode compreender o presente e trabalhar o futuro e o HU não era gerido pela Universidade ainda ele era gerido pela Prefeitura e nesse momento eu como estagiário já fui chamado a vir aqui no HU para dar uma olhada numa questão de aterramento que estava com problemas aqui no HU então lá em 2006 antes mesmo de me formar eu já estava tentando me dedicar sabendo da importância do HU para a nossa região enfim depois de finalizar o doutorado assumo a vaga aqui na Faculdade de Engenharia para docente como professor da área de sistemas elétricos de potência tenho participado ativamente de todas as ações que eu posso participar fui do Sindicato dos Professores fiz um curso de especialização em gestão de hospitais públicos federais fiz algumas consultorias aqui no HU e assumi a divisão de logística e infraestrutura hospitalar por isso em relação a um pronunciamento que eu acho que é uma questão mais formal farei a leitura agora desse pronunciamento é com grande satisfação que eu retorno ao HU o FGD pois assim como vocês eu também já andei apressado por esses corredores o hospital que agora recebe a nossa chapa e gentilmente se abre para conhecer nossas propostas também já foi o meu dia a dia há quatro anos noites de sono e fins de semana por diversas vezes foram trocados por problemas que me orgulho em ter ajudado a resolver pois sempre tive a consciência de que o trabalho realizado aqui visa um objetivo que vai além do que se pode ver ou tocar eu tenho assim como vocês o conhecimento de que tudo que se faz direto ou indiretamente na área da saúde pública impacta na qualidade do atendimento de milhares de pessoas que dependem exclusivamente do SUS do sistema único de saúde à frente da divisão de logística e infraestrutura hospitalar por meio de um ano e meio participei de várias ações algumas obras algumas inaugurações gostaria de citar inclusive a abertura e colocação daqueles vidros no solarium que traz uma ambiência melhor para o nosso hospital dentre outras por exemplo a eliminação da usina de oxigênio que era um problema muito grave aqui no HU substituído por um contrato com a White Martins depois com uma outra empresa e retornou com a White Martins o que melhorou um pouco a questão do oxigênio nesse hospital me lembro com clareza de quando em um jogo da Copa do Mundo na véspera do jogo toca o meu telefone e a máquina de lavar roupa quebra e nós sabemos que sem roupa sem a hotelaria funcionando nós vamos ter que suspender cirurgia suspender atendimento fechar leitos então foi uma recordação que me veio agora bastante importante porque naquele sábado nós viemos aqui e colocamos a lavanderia para funcionar foi por meio do HU também que tive minha mais profunda experiência de capacitação para gestão na época com a recém-chegada a EBSER eu e outros colegas participamos de um treinamento em gestão hospitalar no hospital Sírio-Libanês que mudou completamente minha vida minha visão de liderança posso dizer genuinamente que aqui me tornei o gestor que eu sou hoje é com tranquilidade que trago nossas propostas para o HU pois participei ativamente da trajetória desse hospital e conheço seu potencial mesmo fora daqui nunca deixei de acompanhar as conquistas obtidas pela comunidade hospitalar assim como não me furtei aos problemas enfrentados diariamente pelas colaboradoras e colaboradores tanto administrativos como assistenciais nessa caminhada tenho a honra de ser acompanhado pela professora Cláudia candidata a vice-reitoria pela chapa 1 que ainda melhor do que eu possui uma extensa vivência na saúde pois é sua área de origem nutricionista formada pela Unip e doutora em alimentos e nutrição pela Unesp a Cláudia está na UFGD há seis anos onde desde 2017 coordena o curso de nutrição da faculdade de engenharia assim que nossos nomes foram indicados para a composição da chapa 1 unidade UFGD a identificação entre nós foi imediata pois assim como eu a Cláudia é uma apaixonada pelo ensino e pela pesquisa participando ativamente da formação de profissionais que saem do nosso campus para assistência à população da Gran Dourados muitos deles tenho orgulho de ver aqui hoje atuando em prol de um SUS cada vez mais real e humanizado no seu histórico como docente Cláudia também sempre se preocupou em transpor os muros da universidade é clara sua preocupação com a extensão das ações acadêmicas tendo composto equipes de importantes projetos com temas diretamente ligados à saúde pública cito a promoção do aleitamento materno educação nutricional de estudantes indígenas e atendimento ambulatório para idosos e é por estarmos tão familiarizados com esse complexo universo que é o hospital universitário que nos sentimos em casa para apresentar nossas ideias nós entendemos a representatividade do HU para o Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul e reconhecemos sua função social para o atendimento de mais de 800 mil pessoas das 44 cidades que circulam dourados sabemos da importância desse hospital para a linha materno infantil da macro região e pretendemos implantar mecanismos de valorização eficazes para colaboradoras e colaboradores que proporcionam um elogiadíssimo atendimento às mais de 300 mulheres que mensalmente buscam assistência ao parto sabemos também que é o HU a melhor e mais completa instituição de saúde entre as públicas e privadas de dourados quando se fala em atendimento pediátrico comportando a única unidade de tratamento intensiva especializada da macro região além de uma estrutura que conta com enfermaria pediátrica UCI e UTI neonatais além disso buscaremos incentivar a continuidade e ampliação dos diversos projetos e programas voltados à melhoria dos processos internos da segurança do paciente da humanização do nascimento do atendimento aos pacientes indígenas da atenção diferenciada às vítimas de violência sexual enfim de todas as iniciativas pelas quais vocês e eu tenho certeza disso orgulhosamente vestem a camisa e não podemos jamais relegar o fato de que o HU é fruto exclusivo do ensino e da pesquisa área que é um dos pilares do nosso programa de gestão não se pode falar em hospital e escola sem pensar em reorganização das atividades de ensino e pesquisa não se pode planejar a formação de novos e especializados profissionais de saúde sem visualizar melhor a infraestrutura melhor capacitação a preceptores e docentes e melhores condições de permanência acadêmicos e residentes por fim afirmo que conhecemos os problemas dos quais sofre o HU mas também reconhecemos o trabalho incansável realizado pelos quase 1.400 colaboradoras e colaboradores independente do vínculo RJU ou EBSER seletista ou terceirizado é no seu esforço coletivo 24 horas por dia 7 dias por semana que está o real significado da palavra unidade termino aqui minha apresentação expressando minha satisfação em poder fazer parte de um processo verdadeiramente democrático que é como se consolida a consulta prévia para os cargos de reitoria e da vice-reitoria nós da Chapa 1 unidade UFGD prezamos pelo respeito à democracia e a paridade entre as categorias da comunidade acadêmica desejo a todos um excelente debate de alto nível com a discussão saudável de ideias e propostas para o HU eu percebi obrigado pela educação dando continuidade ao segundo bloco que se inicia agora segundo a deliberação 11 deste ano da nossa comissão CCP o segundo bloco é de perguntas e respostas dentre os candidatos com duração de 40 minutos faltando 15 minutos para o fim desse bloco eu mesmo avisarei que é uma última rodada e o mediador eu farei o sorteio das ordens das chapas que responderão o bloco eu farei isso junto aos candidatos e o próximo bloco o próximo bloco Obrigado. Então, com a ordem que foi tirada, o candidato 1, da chapa 1, pode vir ao público e fazer uma pergunta ao candidato que lhe interessar. Professor Joelson. O HU possui hoje aproximadamente 1.400 colaboradores, entre seletistas, estatutários e terceirizados. E a diversidade não se resume a isso. Há pessoas vindas de diversos lugares, basta andar nos corredores para percebermos os diferentes sotaques. É por isso que a chapa 1 valoriza tanto as questões relacionadas à gestão de pessoas e qualidade de vida do trabalhador. Enquanto chefe de gabinete, no papel de interlocutor da reitoria com os órgãos suplementares da UFGD, e o HU é um desses órgãos, quais ações foram tomadas em sua gestão para trabalhar a relação entre colaboradores, estatutários e seletistas? Professor Etienne, muito obrigado pela pergunta. Durante os dois anos que eu estive à frente da chefia de gabinete, eu considero que o meu maior legado foi justamente a gestão de conflitos. Na medida em que, no âmbito da minha competência, e na medida em que a administração central me permitia, até onde me permitia atuar, eu atuei muito fortemente junto aos meus colegas, chefes de setores, no intuito de garantir sempre um ambiente saudável em que as pessoas pudessem ter uma boa relação. Eu sempre acreditei nisso. Existem alguns setores, evidentemente, que eu não tive muito contato, e dentre eles foi justamente o hospital universitário, porque, dessa forma, foi determinado pela administração, pela reitoria. Com exceção da assessoria de comunicação social da UFGD, com exceção do hospital universitário, e com exceção da fazenda experimental, que eram setores que eram gerenciados diretamente pela reitoria da universidade e vice-reitoria, os outros setores em que eu estive de uma forma bastante ativa, sempre trabalhei nessa condição. Tanto é que, hoje, boa parte dos colegas que fazem parte do grupo de apoio da minha candidatura advêm justamente desses setores. São pessoas de mais variados setores da universidade, unidades acadêmicas, inclusive aqui do HU. Mas, sobretudo, os colegas técnicos dos setores vinculados a reitorias, coordenadorias, que nos estão dando esse apoio. São pessoas da mais diversidade, formações e pensamentos e valores. E essas pessoas estão aqui me apoiando. Desculpa. Nós, da Chapa 1, sabemos que as pessoas são nossos recursos mais valiosos. Independente do vínculo trabalhista, o HU não só pertence à UFGD, como é uma parte muito especial e que merece muita atenção da reitoria, com uma gestão agregadora. Por isso, respeitando a autonomia do hospital, a reitoria precisa estar presente e não aparecer aqui só para palanque ou só para apagar incêndio, muitas vezes criados pelo distanciamento. Nossa meta é aproximar as relações. Vamos promover ações de gestão, ensino, pesquisa e extensão da reitoria e das pró-reitorias para garantirmos a integração entre a HU e o UFGD. Para que todos os colaboradores RJU, seletista e terceirizados se sintam, sempre e cada vez mais, como parte integrante da UFGD. Algo essencial para que, juntos, a HU e a universidade consigam atingir seus objetivos e cumprir sua missão. Quero ressaltar a questão da gestão de conflitos, que é fundamental. E talvez, professor Joelson, na chefe de gabinete, se o senhor tivesse usado as qualidades de gestão de conflitos que o senhor coloca, talvez não teríamos duas chapas da reitoria concorrendo à reitoria com a gente. Professor Etienne, a existência de duas chapas aqui não tem nada a ver com questão de gestão de conflitos. tem a ver com a democracia da universidade. A nossa universidade é um ambiente democrático. As pessoas podem, qualquer colega aqui pode disputar a reitoria. Qualquer colega que atenda aos critérios estabelecidos pelos regulamentos da universidade. E eu fico muito agradecido que nós estávamos aqui em três chapas, porque até quatro anos atrás isso era impensável, era impossível. Era impossível ter oposição dentro da universidade. Vozes distoantes. O senhor sabe muito bem disso. O HU sabe muito bem disso do que eu estou falando. As pessoas que trabalham aqui sabem como era a gestão do hospital há quatro anos atrás. E eu gostaria de saber do senhor, como é a gestão de conflitos dentro da sua faculdade de engenharia. Será que as pessoas lá estão bem? Dando continuidade, eu pediria... Primeiro, eu informaria que, para a gestão deste momento, em relação à professora Liane, eu vou sempre pedir aos candidatos que, quando se referirem à professora Liane, sempre use este espaço, por uma questão de organização das câmeras, e ela sempre estará sentada para as respostas. O professor Joelson agora tem o direito de fazer uma pergunta para um, qualquer um dos... Pela ordem. Desculpe, pela ordem. Professora Liane, pela ordem. Professora Liane, a senhora tem um minuto para a pergunta. Eu vou perguntar ao professor Joelson. Na proposta de excelência acadêmica do seu plano de governo, o senhor disse que a UFGD é composta por um excelente potencial humano, porém subutilizado, por conta do formato de administração adotado, burocrático, deficiente na captação e distribuição de recursos, com falta de diálogo entre a comunidade interna e externa, etc. Como, com que ações faria esta aproximação? Nós acreditamos muito que a universidade precisa avançar em direção à sociedade. Há exemplos do que o HU faz hoje. O HU é um dos setores da universidade que mais tem capilaridade, que mais tem penetração dentro da sociedade, enquanto hospital e escola, e que atendem uma população de cerca de um milhão de pessoas. Olhem o impacto que o HU proporciona de forma positiva para a nossa sociedade. No entanto, dentro da universidade, nós temos regulamentos bastante antigos, na época ainda da sua criação. Os tempos são outros. Esses regulamentos precisam ser revistos de modo que nos permita, permita os professores, os técnicos, os estudantes, saírem para a sociedade através de parcerias, de convênios, como, inclusive, já é realizado hoje por alguns projetos. Eu, como ex-diretor da FUNAEP, eu posso falar com bastante propriedade para os colegas, que lá na FUNAEP nós temos cerca de 12 projetos que trabalham já em parceria com a sociedade, com o poder público, instituições, inclusive iniciativa privada. E esses projetos, eles contribuem muito para a captação de recursos e o apoio às atividades de ensino, inclusive com bolsa para os nossos alunos, tanto da graduação como pós-graduação. Nós consideramos que isso, inclusive, não é privatização da universidade. Essa é uma análise superficial que se faz para desviar o foco de coisas mais importantes, que é realmente um certo fechamento da universidade em relação à sociedade. Nós acreditamos muito nisso, professor Oliane, que, através da desburocratização, através da revisão das nossas normativas, nós teremos mais condições para irmos para a sociedade através de parcerias e convênios. que isso seja uma política da instituição e não a iniciativa de algumas pessoas apenas. É isso. Tempo. Professora. Nos últimos três anos da nossa gestão, a nossa gestão efetivou todo o orçamento do investimento em custeio em prol das demandas acadêmicas. Tanto que, por isso, recebemos mais de 30 milhões no último trimestre, em 2018, para resgatar as obras inacabadas e o investimento na obra do IMC do HU. Ficamos entre as cinco melhores universidades que melhor aplicaram o seu orçamento no ano passado, não tendo sofrido severamente com os cortes nos gastos da educação. Isso contempla a nossa eficiência em distribuição de recursos. Além disso, descentralizamos o recurso de investimento para as unidades acadêmicas, de modo que cada uma delas possa suprir suas necessidades específicas. Foram 500 mil reais em 2018, índice de 2019 será um milhão e meio. Isso vai contra o modelo de gestão burocrático ou centralizador. Com relação à captação de recursos, estabelecemos parcerias para o desenvolvimento de pesquisas que trouxeram equipamentos e materiais específicos para o desenvolvimento de pesquisas. O número de convênios com instituições internacionais cresceu, de modo que nossos estudantes e professores podem realizar estudos de mobilidade de forma acessível. Lançamos editais específicos para pesquisadores desenvolverem suas pesquisas em bolsas atreladas a bolsas de iniciação científica. Isso nunca foi realizado. E criamos o programa de apoio ao pesquisador nas unidades acadêmicas, o PAP, Unidade Acadêmica. Muito foi realizado e, sim, há muito a ser feito. Por isso, estamos nos colocando novamente para a próxima gestão. Obrigada. O candidato tem direito à tréplica, se ele achar necessário. Consideramos que, de fato, o recurso advindo do orçamento público é muito importante. E nós temos que fazer a defesa, sim, desses recursos que vêm do MEC e que vêm de outras fontes governamentais. Isso é muito importante para a manutenção da nossa universidade e para o investimento, como está sendo feito aqui na obra do Hospital Universitário. Mas, além disso, nós temos condições de transformar o nosso capital intelectual, o nosso capital de conhecimento interno, do nosso corpo docente, dos nossos técnicos, dos nossos alunos, para potencializar esse investimento. Mais uma vez eu digo, isso não é privatização. A USP, a Unicamp, as grandes universidades que já alcançaram um patamar de excelência e se tornaram grandes universidades da América Latina e do mundo, já fazem isso há muito tempo. A UFGD tem condições também de fazer essa captação de recurso através de parcerias e convênios. Nós acreditamos que isso é possível. Bom, passando para mais uma unidade, eu pediria, então, que o Joelson já ficasse no púlpito, porque ele pode... Você pode usar esse mesmo, por favor, para fazer a pergunta para o candidato que achar correto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Etienne. Professor Etienne, no item 6.6 do seu programa de gestão, o senhor propõe fazer uma análise e revisão nas normas para a realização do pagamento das APHs para o corpo de enfermagem do HU. Nós gostaríamos de saber, que o senhor desse mais detalhe. Como que o senhor faria isso? Bom, APH, Adicional de Plantão Hospitalar, acho que todos aqui conhecem, na universidade nem todo mundo sabe o que é APH, então, Adicional de Plantão Hospitalar para quem está nos assistindo. O caminho para APH é a transparência do processo e discussão sobre o pagamento de APH que é feito no HU. Inclusive, esse ponto que a gente coloca no programa é essa análise. Precisamos ter essa transparência, precisamos mostrar como é utilizado a APH. A APH, ela é autorizada a ser paga desde que o servidor cumpra 40 horas. Inclusive, tem um parecer do nosso procurador Gesiel, que coloca, mesmo os flexibilizados, se eles cumprirem 40 horas e ultrapassarem isso, aí eles têm o direito da APH. Então, existe um parecer que, inclusive, já foi encaminhado para o Ministério da Educação, se eu não me engano, para a validade. E aí, esse retorno ainda não voltou. Mas, independente do retorno, o parecer do nosso procurador da universidade está dado. Então, a APH, ela é necessária quando a gente precisa cumprir a escala de enfermagem. Eu não sei se todos sabem, se todos aqui são da área da enfermagem, mas a escala da enfermagem é uma questão complexa de ser feita, não é simples. Nós temos muitos servidores na escala e muitas, às vezes, podem adoecer. Existe o absenteísmo, existem os afastamentos e a gente tem uma força de trabalho limitada dentro da nossa instituição. A gente sabe disso. Então, em alguns momentos, é necessário, para garantir, garantir, o que esse hospital tem que garantir, que é o acesso, o atendimento das pessoas, nós precisamos usar a APH. Então, por isso, nós precisamos reavaliar, sim, se houver necessidade e quem não estiver fazendo a flexibilização tem o direito, de acordo com o parecer. Professor Etienne, nós pensamos um pouco diferente. A SESTE, ela já fez um levantamento em 2013, pelo que consta no histórico do hospital, que constatou que há um déficit de 31 pessoas, 31 pessoas no corpo de enfermagem aqui do HU. E como que a gente resolve essa situação? Aí, por outro lado, existe aquela situação em que as pessoas que foram aposentadas, elas se aposentam e o código de vagas volta para o MEC e, nos últimos tempos, esse código de vaga é distribuído para a universidade, não para o hospital universitário. E isso acaba intensificando essa situação de falta de servidores, de falta de força de trabalho interno. Então, qual seria a nossa proposta? Bom, a Ibsera está em débito. A Ibsera está em débito com o hospital em relação a esse déficit de pessoal. O que nós poderíamos fazer? Já existe um acórdão do TCU, o acórdão número 27 e 29 de 2017 e o outro de número 366 de 2018, que diz justamente aqui, independentemente de eventual flexibilização, redução da jornada de trabalho, concedida administrativamente em consonância com o inciso primeiro do artigo 300 da lei 11.907-2009, o APH deve ocorrer, deve ser paga. Então, o que nós consideramos? Nós precisamos manter uma interlocução com o Ministério, o MPOG, Ministério de Planejamento, para termos esse recurso para pagamento do APH. Por isso que é muito importante nós mantermos uma boa relação com o governo federal para garantir, através dessa interlocução, esse recurso para pagamento do APH. Um minuto. O senhor disse que nós pensamos diferente, mas tentou falar a mesma coisa que eu. Então, na verdade, exatamente, só que talvez eu tenha falado com mais clareza para as pessoas. Por favor, mediador. Então, eu queria falar o seguinte, talvez a gente pense diferente no seguinte sentido, eu vou usar a tréplica para fazer uma tréplica e não uma pergunta para o senhor para não te deixar sem condições de me responder. Então, eu quero me comprometer aqui com toda a equipe do HU. Na nossa gestão, estaremos juntos com vocês, não deixaremos superintendente sozinho e negociar lá em Brasília. Nós vamos juntos. Esse é o papel da reitoria. Nós temos que estar presentes. E o nosso chefe de gabinete vai atuar conforme manda o COUNI. O chefe de gabinete, de acordo com o COUNI, tem a atribuição de estar no HU. É essa a atribuição dos órgãos colegiados. Ele tem que fazer a mediação dos órgãos. Então, na nossa gestão, nós vamos atender o COUNI. Então, eu peço que a plateia se manifeste através das perguntas que podem ser feitas com os formulários já pré. Eu peço que se manifeste através das perguntas que podem ser inscritas e respondidas devidamente no bloco 3. A CCP observa o que anota o candidato. Eu procedo agora para o sorteio, para a próxima rodada. Essa rodada, ela indicará a necessidade de fazer perguntas à professora Liane. Eu posso ouvir uma dessa vez? Obrigada. Obrigada. De todo modo, a ordem sorteada foi 3, 2 e 1. Então, a professora Liane faz a primeira pergunta, a professora Joel sua segunda e o professor Etienne a terceira, lembrando que a professora Liane é alva das perguntas atendendo ao nosso estatuto. Eu acho que tem que colocar o cronômetro, não é? Eu vou pedir perguntar para a professora Etienne. na sua proposta, o item 6.3, fortalecer o hospital universitário HUFGD na sua dimensão acadêmica, avançando nas questões de ensino e pesquisa. Essa é a sua proposta. Por que a sua proposta não apresenta questões de extensão? Quero iniciar a minha resposta colocando o seguinte, a nossa proposta foi uma construção rápida, porém, bastante intensa. Tanto é que convido a todos e todas a fazerem a leitura de todos os programas. Vocês vão ver que, apesar das limitações do nosso programa, ele está muito melhor que o das outras duas chapas. E, por isso, quero responder da seguinte forma. Já citei a questão extensionista da nossa candidata a vice, professora Cláudia. eu sou extensionista, temos projetos de extensão dentro do HU, um para levantar os fluxos dos processos aqui dentro, junto com a engenharia de produção que eu participei. Enfim, se não está constando nas nossas ações para o HU, com certeza está nas nossas ações de extensão. Porque nós acreditamos no projeto de extensão para além da nossa universidade, apesar de que o HU é nossa universidade. Então, a gente precisa também caracterizar o ensino. Porque tem muita coisa que nós vamos fazer aqui dentro do HU, da própria universidade, que está caracterizado como ensino. E isso a gente tem que fortalecer. Então, na nossa proposta, a gente cita várias questões, mas é uma proposta que ainda está em construção. Está em construção durante toda essa nossa campanha bonita. Por todos os lugares que passamos, nós anotamos as questões e estão sendo incluídas na proposta para a gente conseguir articular com toda a comunidade acadêmica a construção disso para toda o FGD e para o HU. Então, professora, se não consta o preto no branco, é porque ainda está em construção e vai ficar muito melhor do que já está. Na nossa gestão, incentivamos os servidores do HU e dissentes da UFGD à proposição de projetos de extensão, pois acreditamos que, além do ensino da qualidade, formamos profissionais da saúde. Há um vasto campo de ações extensionistas a serem desenvolvidas, mesmo porque a atuação dos nossos alunos é diretamente com a comunidade dentro do HU. Das áreas temáticas de extensão, na UFGD, a saúde só perde em projetos de extensão para a educação. Nos últimos anos, principalmente em 2018, eles estão diretamente relacionados no contexto do HU e correspondem a mais de 50% das ações de extensão da UFGD no último ano. A educação de qualidade é a primeira com 47% e a saúde em segundo com 18%, 68 projetos, totalizando 65% das ações de extensão. Para complementar a resolução 07 de 18 dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes nacionais para a extensão e educação superior brasileira, os nossos editais de projetos de extensão devem estar atrelados à agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU, que são as ODS, pois as ações terão mais chance de ter financiamento externo. A institucionalização das ligas acadêmicas que estão presentes dentro do HU e agora extrapolando os muros da instituição com ações que a nossa gestão tem promovido no sentido de fornecer e incentivar ações no âmbito da saúde é uma das nossas ações que nós pretendemos continuar. Por essa e outras ações, institucionalizamos o programa específico para a saúde, o programa UFGD mais saúde, que já realizou ações de extensões com a parceria dos profissionais do HU no assentamento do Itamaraty e nas aldeias indígenas. Essa é a nossa proposta de extensão para o HU. Obrigada. Um minuto para o candidato. Eu quero ressaltar, apesar da professora Liane ter citado na fala dela, citou rapidamente, o nosso apoio às ligas, às ligas acadêmicas, porque a gente acredita que é fundamental que elas estejam fortalecidas para atuar e, ainda mais, fomentar a criação de outras, que ainda seria importantíssimo para a construção ainda maior da extensão universitária na área da saúde. Eu quero deixar aqui registrado que eu sou um extensionista também. Eu tento equilibrar as minhas ações dentro da universidade no tripé. Porém, é claro, atualmente na direção a gestão me ocupa um pouco mais de espaço, mas o restante eu distribuo. Inclusive, quero ressaltar que fiz um depósito de patente através de um projeto de extensão agora em 2018 e pode ser consultado no nosso currículo látis que está lá. De tanto que eu apoio a extensão. Obrigado. Pela ordem, então, professor Joelson. Eu queria lembrar que as perguntas estão sendo feitas neste bloco para a utilização e para a resposta dos candidatos no terceiro bloco. Portanto, eu peço que vocês peçam a inscrição ou procurem um papelzinho aqui na nossa porta de entrada. Professor, um minuto. Gostaria de fazer a pergunta para o professor Etienne. O senhor tem que fazer pergunta para o professor A professora Eliade. Ah, sim, tudo bem. É certo. Não, não. O senhor, professor Joelson, o senhor vai fazer uma pergunta para o professor Eliane. Eu pediria que o senhor usasse esse por uma questão de câmera. O senhor tem um minuto. Professor Eliane, existem registros, isso já foi, inclusive, a universidade foi notificada judicialmente por conta de fraudes no sistema de cota para a entrada de alunos de candidatos à medicina. Eu gostaria de saber qual é a sua medida para evitar que essas situações ocorram novamente. sim, nós fomos notificados, são várias notificações, por quê? Porque o vestibular, ele não necessariamente tinha a comissão de etroidentificação antigamente. E quando a gente estabeleceu que ia colocar a comissão de etroidentificação, que foi a partir do ano passado, houve muitas denúncias de alunos que já estavam no curso de medicina e de direito também, foram os dois cursos mais concorridos da universidade, das pessoas que não estavam dentro das características de cotas por etroidentificação. Então, com as denúncias que foram feitas pelos alunos, a gente resolveu fazer, nós tivemos que fazer toda a, passar por comissão da etroidentificação, foi montada no ano passado, e uma pessoa só continuou na faculdade, as outras foram realmente desligadas da universidade. Com isso, a gente resolveu colocar a comissão de etroidentificação já na matrícula, para a gente não ter mais esse tipo de problema. Mesmo que a pessoa que ela não passa na comissão de etroidentificação, passa na comissão, passa no recurso, ela pode entrar no Ministério Público ou na Defensoria Pública solicitando uma nova avaliação. Então, a atitude que nós tomamos é justamente colocar a comissão de etroidentificação já na matrícula, para evitar esse tipo de problemas que tivemos. O senhor tem dois minutos para a réplica. Essa medida, ela contrasta do que aconteceu recentemente, como uma pauta do COUNI. houve uma proposta apresentada, construída pela PROP, com anuência e conjunto com o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, no sentido de implementar uma banca de pretos e pardos para processo seletivo na pós-graduação. Tudo isso para facilitar a entrada dessas minorias, pretos e pardos, à pós-graduação. esse projeto foi aprovado no CPEC e, quando chegou no COUNI, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E houve um empate técnico. O pessoal da pró-reitoria de pesquisa e ensino de pós-graduação apoiou. Meu vice, o professor Nelson, está aqui. houve uma votação expressiva de uma parte do COUNI apoiando essa iniciativa por considerar que ela é uma iniciativa de inclusão. No entanto, uma outra parte do COUNI foi categoricamente contra, inclusive, colegas vinculados ao grupo da chapa número 1. Então, eu acredito que a questão da inclusão não pode ser apenas um nome bonito, uma frase defeito, uma frase pomposa, mas que a inclusão realmente tem que ser garantida pelos instrumentos da universidade. E quando o COUNI ele reprova e contando com o voto de Minerva da presidência do conselho universitário, isso não acontece. Então, isso acaba afastando as pessoas que poderiam ser incluídas legalmente pelo sistema de cotas dentro da universidade, enquanto que outras pessoas ocupam esse lugar. Então, nós acreditamos que... Desculpa, obrigado. Talvez, realmente, fui eu que dei o voto de Minerva e vi contra a resolução que o professor Nelson colocou pela Pró-reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Porque eu sou a presidente do Conselho Universitário como reitora. E, realmente, foi a reitoria que pediu para o professor Nelson fazer essa resolução que passou no CPEC, que não foi um projeto, professor, foi uma resolução, e ser debatida no CoUni. Realmente, fui eu que pedi. Mas, teve-se vários questionamentos dentro do CoUni, isso para mostrar que nada que vai para os conselhos superiores é uma coisa pré-determinada por ninguém. A discussão ocorre exatamente lá no CoUni, naquele momento. e o que aconteceu? Ficou, empatou. Empatou, é uma coisa que foi a única vista que empatou alguma coisa no CoUni, foi nessa juíza. E eu tive que dar o meu voto. Quando existe esse tipo de empate, e eu já tinha pedido para o professor Nelson que fizesse essa resolução, fizesse a proposição de resolução... Desculpa. Pelo procedimento, o professor Etienne faz uma pergunta à professora Liane. Sim, eu pediria... Deixa eu ver, todos fizeram... Agora a professora Liane. Professora Liane. O HU não é só assistência, como o hospital universitário deve estar alicerçado nos pilares ensino e pesquisa e assistência de modo indissociável. Professora, conta para a gente o que foi feito em relação à pesquisa e inovação tecnológica para o HU. Dentro da parte de inovação, de pesquisa e inovação... Só um momento. A senhora me desculpa, o tempo... Agora, sim, senhora. Depois dá um tempo. Ele não tinha começado. dentro de pesquisa e inovação, foi proposto ainda, mas ainda não está... foi mandado para a CAPES, uma PCN, a professora Cânida está elaborando, de multiprofissional. Nós temos o programa de residências médicas aqui, então, nós incentivamos nessa parte de pesquisa dentro do HU e também a gente incentiva, falamos com os professores tanto da FCS, porque como é um órgão suplementar, nós temos FCS, FCBA, FCH e... tem mais um da saúde que eu não me lembro qual que é, são quatro faculdades. Incentivamos os professores, pesquisadores, para fazer projetos em saúde, de pesquisa e de inovação tecnológica. Dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e também não sei de nenhuma notícia de ter algum pedido de patente originado aqui do HU, mas a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa sempre tem projetos editais abertos para que os professores se pronunciem. O candidato tem um minuto para a réplica, dois minutos para a réplica, por favor. Eu queria aproveitar a tréplica, desculpe, para tentar esclarecer algumas coisas que talvez o pessoal da plateia que não é do HU talvez não conheça. O tripé na universidade é ensino, pesquisa e extensão. O tripé no HU é ensino, pesquisa e assistência. A não ser que a EBSER mude o nome da gerência de ensino e pesquisa para a gerência de ensino e pesquisa e extensão, eu vou continuar falando de ensino, pesquisa e assistência. Por favor, é função da universidade promover a extensão, a função do HU não. Por isso que eu estou me referindo assim quando eu falo da extensão dentro do hospital. Tudo bem? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o centro de estudo também. Aproveitar, além de esclarecer esses pontos, falar sobre o centro de estudo. O centro de estudo era um sonho. Era. Mas ainda pode se tornar um sonho, um sonho que se torna realidade. Quando eu assumi aqui a chefia da divisão de logística e infraestrutura hospitalar, vários alunos e médicos e professores, preceptores, me procuraram e pediram para que a gente retomasse essa obra que era fundamental. Retomei os projetos que estavam com alguns problemas, recuperamos problemas, ajustamos os problemas e conseguimos fazer a licitação do prédio centro de estudo. O problema foi, fizemos essa licitação em 2015, próximo da minha ida lá para a FAEM. E esse centro de estudos não deu continuidade. Hoje, aquele projeto já não é mais atual. Então, na nossa gestão, nós nos comprometemos a retomar. E eu falo isso porque eu já fiz acontecer a licitação aqui uma vez, junto com a equipe de licitação e com a equipe da engenharia. Nós vamos refazer esse projeto, eu acredito que ele já tem um novo formato, nós vamos refazê-lo e licitar para que ele dê conta das condições atuais. Tempo. Professora? Só para deixar bem claro, eu falo que ensino, pesquisa e extensão, eu não esqueço da assistência. É que eu acho que nós temos um grande potencial de trabalho de extensão aqui dentro do HU. Por isso que eu insisto na extensão, não que eu esqueça da assistência. Mas quanto ao centro de estudo, professor Hitchin, infelizmente nós pegamos a gestão em 2015 que nós estávamos com sete ou oito obras inacabadas. E o dinheiro para essas obras inacabadas veio agora no fim desse ano. Então eu acho mais lógico a gente acabar as obras inacabadas e depois fazemos um plano de obras incluindo o centro de estudo que é uma parte fundamental para os alunos da saúde, da nutrição, da psicologia, da medicina para ficarem mais perto daqui. Eu acho que é fundamental esse projeto, mas não foi retomado por falta de investimento. E esse investimento nós vamos batalhar para os próximos quatro anos. Obrigada. Partindo para o terceiro bloco e sendo esgotadas as falas, o terceiro bloco ele é compreendido segundo a mesma resolução com uma duração de 40 minutos para respostas a questionamentos efetuados pela comunidade acadêmica e haverá um sorteio da ordem das chapas que responderão aos questionamentos e a ordem sorteada será a mesma nos dois blocos. Então eu vou fazer um, apenas um sorteio e ele manter-se entre o terceiro e o quarto blocos. Queria comunicar que a plateia tem essa forma de se manifestar e eu vou reincindir que a CCP pede que as perguntas sejam feitas através do microfone com a devida inscrição. Devemos comunicar que todo o tempo será usado e as perguntas serão feitas mesmo que alguma das categorias seja esgotada. Temos a informação que nós temos três questões de adicentes seis e nove das outras duas categorias. Então mesmo esgotando a primeira categoria a gente vai insistir dentro do prazo de 40 minutos que a gente tem. E a ordem será revezada entre as categorias não será fixa. Eu parto agora para o sorteio. só um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. O sistema de votação de teste ele é online e já está em funcionamento. Então perguntas podem ser feitas através... A votação pode ser feita online. Sim, o teste ele é feito hoje e amanhã e o sistema eleitoral já está em andamento. Nós sorteamos pela ordem o docente Lucas Henrique dos Santos Silva. Parece que o curso dele é a medicina. O segundo a fazer pergunta é a docente Simone Secon da gestão ambiental e o EFCBA. E a terceira questão será feita pelo técnico administrativo Bruno César Pontini talvez FCA e agronomia. Eu peço que essas pessoas já possam se caminhar para aquele culto a começar pelo discente Lucas Henrique dos Santos Silva. Obrigada. 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 O aluno pode escolher o candidato e fazer a sua pergunta. Tem um minuto. Eu sou acadêmico de medicina e atualmente a gente está passando por um problema de não disponibilização de algumas matérias, como endocrinologia e dermatologia. Isso aconteceu porque até o ano passado essas matérias eram eletivas e, portanto, elas eram oferecidas para as pessoas de todos os cursos. Porém, o Conselho Federal de Medicina, como essas matérias têm estágios, o Conselho Federal de Medicina proíbe a oferta dessas matérias para outros cursos que não sejam medicina. A minha pergunta é o que a gestão pretende fazer para resolver esse problema o mais rapidamente possível, porque ele está afetando a formação acadêmica e está afetando o nosso futuro profissional. A quem você dirige a pergunta? Eu vou perguntar. Vou dirigir a pergunta para a chapa. Pode ser para a chapa. É 3, 2 e 1. Pode ser a chapa 1. Obrigado pela pergunta, Lucas. Às vezes, pode não ter lembrado o nome, poderia até ter apontado para nós ali, que a gente viria. Em relação a isso, é preciso colocar a autonomia da universidade. A universidade tem autonomia e, hoje, o que a universidade coloca é que as eletivas são para todos e tudo mais. Com essa definição do Conselho Regional de Medicina, de que o médico, docente médico, não pode ministrar a ação, não pode ensinar a sua prática para um aluno que não é da medicina, eu acho que a gente precisa rever e rediscutir. E como a gente faz isso? A gente tem que fazer através do Conselho Universitário, que é o órgão máximo. Então, a gente precisa rever essa discussão no Conselho Universitário para começar a entender melhor esse problema que é colocado pelo Conselho Regional de Medicina. Uma vez que a gente consiga fazer esse diálogo, é possível caracterizar disciplinas, tem que tomar cuidado com a optativa, porque aumenta a carga horária, tem que ver a carga horária mínima do curso. Então, tudo isso influencia. Eu acho que vocês devem ter acompanhado. A gente tem uma carga mínima do MEC, 10% é o limite que a gente pode ter aqui na UFGD. E aí a gente precisa rever essas questões para poder dar conta de abordar as áreas necessárias para que você cumpra a sua profissão, enfim, cumpra com excelência a sua profissão. Então, a gente tem que fazer essa discussão no CONUNI. Mas ela pode iniciar no Conselho Universitário da própria Faculdade de Ciências da Saúde, que encaminha a definição para o Conselho Universitário para a deliberação final. Bom, a docente Simone, ela pode fazer uma pergunta para a chapa 2 ou para a chapa 3. Ok. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o professor Joelso. Professor Joelso, qual a sua posição diante de tantos comentários que se expõem nas mídias sobre a sua posição política de ser de extremista, direita, que o senhor é um machista, que o senhor é um sexista, que pretende, por ser de extrema direita, pretende privatizar a universidade e cortar bolsas de ensino? Isso é verdade, professor? Obrigada. Dois minutos para o candidato. Eu fico surpreso por tanto lisonjeio. Bom, eu estou há 11 anos na universidade e todos os colegas e os estudantes lá da FCBA, sobretudo da gestão ambiental, ex-alunos que hoje já são professores lá da licenciatura intercultural indígena, onde atuei por seis anos, sabem muito bem o meu perfil. Eu, particularmente, não dou muita atenção para esses estigmas. De fato, durante todos esses poucos dias aí, eu estou colecionando uma série de nomes, de rótulos aí. Mas quem me conhece sabe como eu sou. Mas aí eu vou apelar para o conceito do IBGE, de autodeclaração. Nada melhor que a pessoa possa dizer aquilo que ela é, quem ela é. E o grupo onde eu estou, o grupo de apoiadores, que são muitos colegas, de várias unidades acadêmicas e vários setores da universidade, inclusive do HU, é um grupo bastante diverso. Nós acreditamos muito que podemos construir uma identidade que se fortaleça a partir do vínculo com a instituição. A nossa bandeira é a UFGD, não é nenhum partido político específico, não é nenhuma ideologia. Vocês vão encontrar no nosso grupo de colegas pessoas da direita, pessoas da esquerda, homens, mulheres, técnicos, professores, estudantes, negros, pessoas com ascendência indígena, LGBTs, e eu, que sou mais uma dessas pessoas. Eu acredito muito assim, que esses estigmas que são colocados aí, nada mais são do que uma forma de desvio de atenção. Como não tem nada de acusar o Joel, é só uma coisa de fascista. Ah, ele não parece fascista. Ah, é um fascista diferente. Enquanto que outros problemas da universidade ficam em segundo plano. Obrigado, candidato. Técnico Bruno César faz a pergunta necessariamente para a professora Liane. Boa tarde. Eu trabalho na FCA, laboratório de fitopatologia. Estou na universidade desde 2006. Fiz mestrado e doutorado. No debate passado, o pró-reitor da ProGESP, ele afirmou que, com a ata da defesa, com a ata da defesa, a pessoa, o técnico, pode pedir o adicional de qualificação. Ele não sabe que isso é mentira. Eu gostaria de saber. Ou ele não sabe fazer o trabalho dele, ou os funcionários lá estão mal informados. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa questão. Bruno, o pró-reitor de gestão de pessoas atual é também o meu vice. Estava me representando. Se ele disse que a ata é aceita para a progressão do técnico, é porque é aceita. Talvez tenha acontecido algum tipo de problema. Mas que muitas progressões foram feitas com as atas de doutorado e isso foram. Pode ser que... Eu não sei do seu caso específico, ou de algum caso específico. Mas eu acredito que, com o nome da pessoa, a gente pode esclarecer muito bem isso. Mas que a ata pode ser sim, porque tem o parecer do procurador aceitando que a ata pode ser validada para isso. Então, não tenho conhecimento de outra coisa. Porque isso foi uma das conquistas que todas as universidades federais se basearam no parecer do nosso procurador para poder fazer isso. Então, eu posso estar enganada, mas se o professor cai como pró-reitor de gestão de pessoas e meu vice falou, eu acredito nisso. Mas podemos tirar dúvida completamente que eu vou pedir para esclarecer e responder para você. Ok? Obrigada. Dando continuidade, sorteamos mais três perguntas. O docente Luciano Geisenhofer, talvez, da FCA. Desculpe, se eu pronunciei errado. O técnico administrativo Alexandre Satoschi Ivo Garski, do HU. E o docente Bruno, da Medicina FCS. Eu pediria, então, que o docente Luciano já se dirigisse ao público. Ele pode escolher o candidato a quem faz a pergunta. É Geisenhofer. Luciano Geisenhofer. Boa tarde. A pergunta vai para o candidato da Chapa 1, professor Etienne. Professor Etienne, como você vai ter dois minutos para responder, eu acredito que você vai ter tempo suficiente. Eu vou fazer quase que três perguntas em uma, mas eu acredito no seu potencial de resposta. É o seguinte. Eu fiquei preocupado com a sua resposta com o caráter do ensino, onde disciplinas eletivas, que são direcionadas estritamente à medicina, podem ser cursadas em outras faculdades. Inclusive, já conversei com o meu colega Luiz Carlos, falamos que a agronomia agora vai fazer, dermato também, e os alunos vão ter atribuição de abrir clínica também na área de estética, que é um grande mercado, digamos, de passagem. Então, você vai me responder como conseguir isso. Outra coisa é que você está pleiteando um cargo de gestor, e você é gestor hoje na FAEM. Queria que você me explicasse como foi, no último ano, como você recebeu todos os recursos e se houve uma devolução. Quanto vocês devolveram de recurso? Lá da FAEM para a reitoria. Dois minutos, candidato. Bom, primeiro eu vou me permitir chamá-lo de Luciano apenas. Dada a minha capacidade de resposta, talvez ela não se estenda a pronunciar o sobrenome ainda. Talvez eu precise treinar um pouco. Eu queria falar o seguinte. A disciplina eletiva está dentro da Universidade Federal e ela serve para os alunos fazerem essa migração de um curso para o outro. É permitido, sim, que um aluno se enriqueça fazendo uma disciplina ou outra. Agora, o que não dá é para desrespeitar uma questão do Conselho Regional de Medicina, que dá colocada. Então, se o profissional da área de medicina não pode ensinar a prática da medicina para um aluno que não é aluno da medicina, então não pode. A gente precisa rever o regulamento geral dos cursos de graduação. Então, eu conheço muito bem o regulamento geral dos cursos de graduação. Eu atuo na faculdade, eu leio, conheço, trabalho com vários problemas, inclusive com gestão de conflitos lá dentro. Já aproveitando para responder mais uma pergunta que eu não pude. Então, eu queria falar que é uma pena que a gente não está aproveitando tanto o nosso tempo aqui no HU para falar do HU. Eu queria mais era falar do HU, mas eu vou responder a pergunta e vou falar da FAEN, porque é a pergunta que me veio. A FAEN tem melhorado muito, principalmente na questão da gestão de conflitos e da gestão de recursos financeiros. O problema é que o nosso recurso financeiro não é suficiente. Além disso, a gente tem que colocar o seguinte, os nossos cursos, nós temos dois cursos novos, e nem todos os materiais de consumo que são utilizados por eles estão na lista do almoxarifado. Então, alguns a gente ainda não consegue adquirir. E tem mais, nós não temos os prédios de laboratório. Então, o recurso que nós temos para a faculdade de engenharia é pequeno para quando a gente tiver todos os prédios. Só que nós não temos e não estamos dando conta das aulas práticas porque não temos infraestrutura. Mas ele vai muito bem, obrigado, graças ao apoio de todos os cursos que todos trabalham com unidade. O técnico administrativo Alexandre... O técnico faz a pergunta, que será entre o professor Joelson e a professora Liane. Obrigado. Primeiramente, eu agradeço e parabenizo a comissão organizadora que, pela primeira vez, eu, como um técnico administrativo no hospital universitário, me sinto inserido em algum processo do hospital da Universidade Federal da Grande Dourados. Eu estou inserido no hospital como técnico administrativo desde 2010, no concurso. Trabalho na UTI. E, assim, depois da cedência... A gente passou por duas gestões aqui dentro dos hospitais do hospital. E, desde então, a gente vem sentindo um afastamento entre o técnico administrativo cedido à Ibser, junto à universidade, por não existir, não vejo programas de inserção desse técnico administrativo que faz assistência aqui dentro do hospital. E, ao mesmo tempo, para o outro lado, a gente vê que o servidor colaborador da Ibser está progredindo. Minha pergunta é o que vocês poderiam fazer para melhorar o acesso do técnico administrativo aos programas de mestrado, por exemplo, que é dificultado pela carga horária hoje dentro do hospital. Para qual chapa? Para chapa dois. Para chapa dois. Alexandre, seu questionamento é extremamente pertinente e importante. De fato, precisamos garantir, embora sejam estruturas que estejam vinculadas, o HO é uma estrutura da universidade. E é aquilo que eu falei lá no início. Nós temos aqui um capital de conhecimento gigantesco, tanto no HO como na universidade. A UFGD já oferece cursos de capacitação, oferece mestrado e doutorado. Nós temos que trazer essas oportunidades aqui para o HO. O HO já comporta ter aqui um Dinter, por exemplo, um Minter, para atender os servidores aqui, médicos, enfermeiros. Tem um programa muito interessante na parte administrativa, que é o Profiap. Creio que todos aqui conheçam o Profiap, que está lá na face. Nós poderíamos ter a ampliação do Profiap para o HU, ou disponibilização de vagas de servidores do HU dentro do Profiap. A capacitação é algo extremamente importante, é algo fundamental. E é assim que a gente valoriza o quadro de pessoal que nós temos aqui. É um quadro de pessoal capacitado e que precisa de oportunidades para se capacitar cada vez mais. Então, na nossa proposta de gestão, nós visualizamos plenas condições de termos aqui um Dinter e um Minter para proporcionar essa capacitação. E assim como também nós já temos na Universidade Profiap que os colegas podem ser estimulados a estarem buscando essa capacitação lá. Nós acreditamos muito que, de fato, a capacitação faz desenvolver a instituição. E nós temos esse compromisso de contribuir com a valorização do pessoal, o quadro pessoal com capacitação nesse sentido. Tempo, candidato. O dissente Bruno, que já está posicionado. A nossa comissão informa que, a pedido das nossas intérpretes, é recomendado que se passe atrás da intérprete que está trabalhando no momento e não precisa se abaixar. precisando passar, passa tranquilamente atrás da intérprete, não precisa se abaixar por causa de câmera nem por causa do trabalho delas. Agradeço. O Bruno, ele necessariamente faz a pergunta para a professora Liane e ele tem um minuto. Boa tarde a todos. Eu sou estudante de medicina e presidente do Centro Acadêmico de Medicina da UFGD. É de conhecimento de todos aqui que o HU está com um superintendente interino, devido à exoneração do anterior via decisão adreferendo da reitoria. A comunidade do HU e da FCS não recebeu nenhum esclarecimento sobre essa decisão abrupta, que pegou todos de surpresa. O que eu espero de um gestor é que ele informe a fundamentação das suas ações e consulte previamente todos os atores impactados por suas deliberações. No caso, nós, a comunidade HU e a FCS, antes de tomar decisões dessa magnitude, que impactam tanto as atividades de ensino como a assistência à saúde de toda a população da Grande Dourados. E não se deve esperar a reação dos afetados para se prestar esclarecimentos. Minha pergunta é quais critérios sua chapa vai utilizar para indicação do superintendente do HU e se já possui algum nome definido. Se me permitem, só me solicitaram aqui que está sendo utilizada a sala de aula agora para transmissão de debate. Não tem ninguém nessa sala e os alunos não estão podendo ter aula também. Eu registro através da comissão. Não é da medida da comissão. Exato. No sentido de que fica registrado nos microfones para o devido interessado. A professora já se alinhou com as câmeras. Eu peço, então, se manifesto dois minutos. Quanto à exoneração adreferente do Dr. Ricardo Carmo, aconteceu já, já víamos com problemas desde setembro, agosto do ano passado. que ele tomou uma posição junto com algum... Ele tomou uma... Foi feita uma advertência para nós sobre o gerente administrativo e eu quis... Eu confrontei ele, porque perguntei por que ele estava fazendo aquilo e quebrou a confiança. Porque este é um cargo de super confiança. Ele foi nos indicado pela Dra. Mariana, por toda a equipe. Só que ele não vinha... Não conversava conosco. Mas ele trabalhava e aí foi... Quando ele quebrou a confiança, eu exonerei ele em agosto do ano passado. Por uma solicitação específica do superintendente da IBSER, que eu fui à Brasília, o Dr. Ricardo também estava nessa reunião, eu retirei a exoneração dele, tanto como diretor da UFGD, como superintendente da IBSER. Para a gente tentar trabalhar até o fim... Até o fim da minha gestão. O que aconteceu é que, quando chegou... Essa agora... Quando tomou posse o general, o novo presidente da IBSER, ele foi lá e falou que estava com problema com o gerente administrativo e com o gerente de ensino. E o general mandou ele exonerar. Ele, sem falar comigo outra vez, exonerou os dois. E a professora Renata nem podia ser exonerada porque ela estava grávida. É uma quebra de confiança total. E não dá para trabalhar desse jeito. E o Michel está como interino porque ele é interino. E isso aconteceu no início dessa transição que está acontecendo. Então, por isso que eu pus o Michel como uma pessoa de confiança que conhece o HU como poucos aqui, pelo menos nos fluxos dos processos. É interino. Eu vou esperar... Pela ordem de mais uma rodada, nós fazemos o revezamento e agora a ordem é... O técnico administrativo Bruno Augusto, da Facale, faz uma questão, seguido pela discente Stephanie Tayara, da Química, seguido, por fim, nessa rodada, da docente Célia Regina Delatio Fernandes, letras da Facale. Eu peço, então, que o técnico Bruno Augusto possa usar o púlpito da esquerda e faça uma pergunta para o candidato que ele preferir. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui como técnico e como representante do Sindicato dos Técnicos, então, nós do Sindicato temos uma pauta, até entregamos as cartas com as nossas pautas principais, com pauta compromisso com os candidatos, e dentre as três principais pautas estão paridade, a lista tríplice, e também a questão dos turnos contínuos. Então, eu queria fazer uma pergunta específica para a chapa 2, para o professor Joelso, mas eu estendo também, se possível, os outros candidatos, ou na finalização, ou em um ou outro tempo, que respondam a pergunta sobre a lista tríplice, que é um dos pontos que a gente quer que seja comentado em relação ao respeito à democracia e se a candidatura vai respeitar o resultado e deixar o candidato vencedor indicar os três nomes. Qual a chapa que você... Você vai lá... O professor tem dois minutos. Muito obrigado, Bruno, pelo questionamento, bastante oportuno, inclusive. Bom, sobre esse questionamento, eu não respondo apenas para o Bruno, mas de gente ter bastante esclarecido para todos os colegas que estão aqui, foi a primeira postagem que nós fizemos lá na nossa página, no Facebook, o chapa UFGD em ação, o chapa 2, o compromisso com a democracia. E lá nós colocamos justamente isso, o respeito à tradição democrática da universidade. Nós queremos ganhar. Esse é o propósito da chapa 2, ganhar. Chegar em primeiro lugar. Esse é o nosso propósito. E nós acreditamos muito que o nosso projeto de universidade, que os colegas podem consultar, quem ainda não consultou, vocês vão enxergar lá, vão verificar que é o melhor projeto de universidade para a nossa universidade. Tanto é que lá nós colocamos princípios e diretrizes. Lá não tem ações, porque as ações nós vamos construir junto com as pessoas, dialogando. Não tem uma relação de ação, não tem uma relação de promessas, não tem uma relação estilo Paulo Maluf, uma série de questões lá que não foi conversado com as pessoas. O nosso projeto de universidade visa justamente isso, ouvir, ter feedback com as pessoas. Assim que a gente constrói as ações. Então, eu reitero o nosso compromisso, viu, Bruno? Com o processo democrático dentro da nossa universidade. Para nós, o que importa é chegar em primeiro lugar. O restante, nada mais nos importa. Não importa em segundo lugar, nem em terceiro. E nós vamos respeitar, sim, essa tradição democrática com a universidade, que nós já assinamos, inclusive, este compromisso está lá na nossa página no Facebook. Recentemente, assumimos outro compromisso junto com a Duf, Sintef e DCE. E nós reiteramos aqui esse compromisso. Está certo? Está certo. Adicente Stephanie Tayara, da Química, pode fazer a pergunta. Um minuto. Boa tarde. Eu sou Stephanie Tayara, sou do curso de Química, e a minha pergunta vai para a chapa 3, para a professora Eliane. Eu gostaria que a chapa 3 esclarecesse por qual motivo vocês não iniciaram a campanha com as demais chapas, como foi observado na universidade. Seria porque a chapa 3 estaria apoiando outra chapa a vencer? Só um momento, a professora precisa reposicionar as câmeras. A senhora prefere que se repita a pergunta, professora? Eu gostaria que você repetisse a pergunta. Eu pediria que a Stephanie repetisse, que ela pudesse ser um pouco mais pausada, talvez, dessa. Eu vou lhe dar um minuto novamente para reposicionar a pergunta. Obrigado. Eu gostaria que a chapa 3 esclarecesse por qual motivo vocês não iniciaram a campanha com as demais chapas, como foi observado na universidade. Seria porque a chapa 3 estaria apoiando outra chapa a vencer? Eu não consigo ver essa... Não começamos com a outra chapa. Com as outras chapas. Por quê? O que você... Eu acho que eu posso... Por que você acha que a gente não começou junto com as outras chapas? Por causa dos banners? Por causa dos cavaletes? Por quê? Bom, inicialmente foi notado que... Deixa eu mais conversar. Está contando o tempo aí? Está? Não, pode falar. Você está usando o meu tempo. Pode falar. É que não foi notado a senhora fazendo campanha, a chapa 3 estava fazendo campanha, logo no início, e durante os debates, foi notado que as perguntas também foram a maioria de mencionados para a chapa 2. Não, não. Eu não estive na primeira semana de campanha, realmente. Não a senhora especificamente, a chapa 3. Olha, gente, eu realmente não estou entendendo a sua questão, mas, de qualquer maneira, eu não estive presente na primeira semana de campanha, porque eu estou com o braço operado. No debate foi o meu vice, o meu candidato a vice-reitor, que respondeu as questões, e eu não entendo, eu não sei onde você quer chegar. Talvez depois eu faça um questionamento mais diretamente, mas nós estamos, nós também, eu coloco as banners, as faixas, nós colocamos junto com todo mundo, eu não vejo dessa maneira. Posso falar? Pode sim. Os rumores de uma união, de uma possível união entre a chapa 1 e a chapa 2, são realmente verdade? Ah, chapa 1 e chapa 2, não sei. Mas eu não tive... Para você, para falar a verdade, gente, só um minuto. Antes da minha candidatura, eu tanto conversei com o pessoal da chapa 1, como também conversei com o pessoal da chapa 2. Aliás, a última conversa que eu tive em termos de compor com chapa, foi com a chapa 2, não com a chapa 1. Mas não deu certo, então a gente foi para a batalha dos três, como o professor Emi Gelsso mesmo falou, é democracia. Bom, a comissão, tendo entendido que a pergunta foi postulada da melhor forma possível, e a candidata utilizou dos dois minutos de resposta, pelo nosso regulamento, está contemplada a pergunta e está feita a resposta. E estará nos registros magnéticos e com o testemunho de todos nós. pela ordem, então, eu peço que a professora Célia Regina, que é docente da Facali, possa fazer uma pergunta de um minuto, que necessariamente será para o professor Etienne, a pergunta é de um minuto, e o professor Etienne terá dois minutos para a resposta. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou professora Célia, da Faculdade de Comunicação e Artes e Letras, e a minha pergunta é no sentido da biblioteca do HU. Eu trabalho com políticas públicas de leitura, formação de leitores, e a gente sabe que, para ter um ensino de excelência, a gente precisa de livros, de bons livros, de biblioteca. E a gente tem notícia que, desde janeiro, a biblioteca está fechada. Então, os alunos estão sem acesso a esses livros. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é, porque esse pequeno fato revela a fragilidade da relação entre o HU e a universidade. Nós já tivemos, em falas anteriores aqui, como do colega Alexandre da UTI adulta, que também mostrou essa fragilidade em muitos outros momentos. A gente viu o Joelson, que foi chefe de gabinete da atual gestão, dizer que ele não mediava os conflitos entre o HU e a universidade. Então, gostaríamos de saber de você, Tietê, olhando os programas e vendo o que é o que mais contempla, como você pensa a articulação para aproximar o HU da UFGD, levando em consideração que isso não está sendo feito. O candidato tem dois minutos para a resposta. É importante colocarmos que a biblioteca, assim como o HU, são dois órgãos suplementares da nossa universidade, ligados diretamente à chefia de gabinete. Então, nós temos que ter um trabalho sério, um trabalho aqui dentro, junto com a superintendência, respeitando a superintendência, respeitando as chefias aqui, mas não de intervenção. Mas a gente tem que trabalhar aqui dentro também. E é função da chefia de gabinete fazer essa mediação entre os órgãos suplementares. A biblioteca fechada é um problema sério. Sabemos da falta de servidores, mas nós precisamos ver como foi feita a distribuição desses servidores nos últimos anos. Quero aproveitar, acho que eu respondi, professor Acelio, vou aproveitar o meu minuto restante para falar que eu fui oposição durante três anos e meio, mas uma oposição de respeito. Sempre respeitei o professor Caio, o professor Eliane, o professor Nelson, na época de pró-reitoria, o professor Joelson, na época de chefia de gabinete. E sempre vou respeitar a todos e todas, e vou conversar com todos e todas, mas nós não compusemos uma chapa por conta de cargos, como foi dito aqui inicialmente. Muito pelo contrário, nós não estamos preocupados com cargos. Tanto é que a nossa chapa chega em todas as reuniões e quando é perguntada, responde com muita tranquilidade. Nós não temos amarras políticas, nós não temos o rabo preso, nós não temos chefia ainda e nós vamos construir com quem precisa ser construído, com a comunidade, com a assistência aqui dentro do HU, com os pesquisadores, com os extensionistas, com os alunos, porque nós precisamos ocupar essa universidade com pessoas capazes de dialogar, enfim, e de gerir essa universidade. Tempo. Feita essa rodada, inaugura-se uma nova que, infelizmente, não conta com questionamento dedicente porque não se apresentaram na mesma quantidade. Pelo procedimento, até que se esgote o tempo, nós alternaremos perguntas de docentes e técnicos administrativos, tendo o revezamento entre as duas a cada rodada. E nós vamos respeitar a sequência dos candidatos, também na formulação de perguntas. Portanto, eu peço que a docente Elisabeth Rocha, do curso Libras, EAD, possa vir ao culto. E, em seguida, falará o técnico administrativo José Flávio Sete de Souza, que é gerência de atenção à saúde do HU. A docente Elisabeth tem um minuto para perguntar. ela pode fazer uma pergunta para qualquer um dos candidatos que terá, então, dois minutos para a resposta. Ok. Boa tarde. Eu sou a professora Elisabeth, sou professora da Faculdade de Educação à Distância, aqui da UFGD, e, atualmente, sou a diretora no exercício 2015-2019. Minha pergunta vai para o professor Joel. professor, a EAD no Brasil, nas IES públicas, ela tem em torno de 200 mil estudantes. As particulares estão em torno de um milhão, se a gente olhar para a EAD. Nós, as públicas, temos ainda 200 mil por conta da UAB, que está falindo. Pergunto, na sua gestão, você vai nos apoiar até a uma institucionalização de modo a trazer o recurso do custo aluno para a EAD, nos apoiar indo nos fóruns da Andifes? Professora Beth, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito muito no potencial da EAD. Isso nós já conversamos e quero reiterar aqui. Hoje nós temos um outro perfil de estudantes. estudantes que estão constantemente com o celular, com o smartphone. Na minha sala de aula é desse jeito. E nós acreditamos muito que a universidade precisa se adequar aos novos tempos. Precisa investir em novas tecnologias de educação que favoreçam da melhor forma possível o processo de ensino-aprendizagem. E a educação à distância, a EAD, é uma importante ferramenta que precisa ser pensada. de vez em quando eu converso com alguns colegas e eles trazem algumas inquietações. Como, por exemplo, professor, eu estou com minha sala de aula com 40 vagas e apenas 10 alunos. O que a gente precisa fazer? Eu sou professor já próximo de aposentar, eu não tenho nenhuma capacitação, não sei como lidar com essa nova geração, mais do smartphone, mais da informática, como melhorar, como fazer com que a minha aula seja mais atraente. Uma das ferramentas, sem dúvida alguma, seria a EAD. De que forma ela poderia ser inserida? Nós poderíamos, enquanto universidade, coletivo, discutir de que forma a EAD pode entrar dentro de uma determinada disciplina, de que forma a EAD pode entrar dentro de um determinado curso, de que forma a EAD pode fazer parte como um instrumento no processo de ensino-aprendizagem. isso é plenamente impossível, isso nós defendemos, que a ferramenta EAD seja utilizada cada vez mais para garantir, inclusive, a atração de novos alunos. Um professor que tem 10 alunos na sala de aula, ele poderia ter 400 alunos no sistema EAD, alunos do Brasil inteiro, manipulados na segunda dele. Tempo. Obrigado. O técnico admissível José Flávio, ele pode fazer uma pergunta para o Etienne ou para a professora Liane. Bom, boa tarde, eu sou o José Flávio, sou o gerente de atenção à saúde desse hospital. Estou aqui desde antes da inauguração, eu estou nesse hospital desde 2003, então, antes de ele estar pela gerência da gestão da universidade, eu já estou aqui. E vi hoje que alguns colocaram aqui, capitalizaram os ganhos que tivemos durante esses anos aqui de gestão e a gente está colhendo o fruto, o fruto de uma gestão que valorizou a participação das pessoas, valorizou cada servidor que aqui está. E já foi colocado pelo Alexandre e por vários outros aqui que os servidores técnicos administrativos aqui do Agol se sentem preteridos em relação aos outros técnicos administrativos e, ao mesmo tempo, estamos sendo substituídos por seletistas e essas vagas estão sendo utilizadas pela universidade. Professor Etienne, eu gostaria de perguntar quais são as reais propostas para poder valorizar o servidor que aqui atua no hospital universitário e aí capacitá-lo para que cada vez a gente consiga excelência em gestão. Dois minutos de resposta. Obrigado, doutor Zé Flávio. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Sei que o senhor conhece muito bem os números desse hospital. Tenho conhecimento bastante amplo e significativo. Primeiro, a gente tem que colocar o seguinte, os nossos servidores, eles têm que ser respeitados. Todos eles. Nós precisamos fazer uma análise séria na universidade. Precisamos verificar se, com a vinda dos novos cursos, todos os técnicos e docentes que deveriam ter vindo já vieram. Caso não tenham vindo, precisamos fazer essa conversa, esse diálogo com o MEC para garantir que esses técnicos e docentes estejam aqui presentes para poder ocupar os espaços dessa universidade de maneira igualitária. Quero reforçar que, se por ventura já tivesse sido disponibilizado todos os códigos de vaga, o que eu acredito que não tenha sido, mas se tivesse sido nós precisaríamos fazer uma reanálise em toda a nossa universidade para ver para onde foram essas vagas e essas pessoas. Então, o nosso compromisso é fazer a análise desses técnicos e técnicas e docentes dentro da universidade e fazer um diálogo constante com o MEC para verificar se realmente nós já ocupamos o nosso banco de professores equivalente total, que foi ampliado na época em que foram abertos os novos cursos. Caso já tenha sido, faremos essa negociação interna. Em relação à substituição dos RJUs por seletistas, nós temos que pensar seriamente a necessidade dos RJUs aqui. Eles são fundamentais aqui no HU. A participação deles é fundamental. Eles enriquecem aqui o nosso hospital, junto com os seletistas EBSER. E não podemos esquecer dos terceirizados, que muitas vezes são esquecidos pela gestão. Eles também estão aqui dentro. Eles estão aqui dentro e eles têm que ser acolhidos por essa instituição. Obrigado. Bom, aproveitando o tempo, eu primeiro consulto aos candidatos, é proposto um intervalo, mas, por uma questão de aproveitamento, eu acredito que talvez seja mais interessante darmos conta de mais algumas perguntas, estendendo por mais 30 minutos. Então, a comissão se reuniu mais 20 minutos e a gente consegue mais uma, talvez duas rodadas e estão todos de acordo. Precisam de alguma coisa? Precisam de algum intervalo? Então, dando continuidade, a ordem agora, o técnico, a técnica Maria Michele, que é o ZU, se não me engano, é o FGD, e a docente Tânia Calarge, da administração da FACE. Eu pediria, então, que a técnica Maria Michele pudesse... Ela já está se dirigindo. Peço que peça passe por trás da nossa intérprete. Ah, então, necessariamente, agora, a pergunta é para a professora Liane. Boa tarde. Meu nome é Maria Michele. Então, eu gostaria de perguntar para a professora Liane a respeito de um posicionamento que ela coloca na FAEM de devolução de uma verba dessa faculdade para a reitoria. E como foi a justificativa do professor Etienne para devolver esse recurso não utilizado? Não, é para a professora Liane, não é? Sim. A pergunta foi registrada. O professor Etienne se manifesta pedindo um minuto por ter sido citado. Eu vou aguardar a resposta de dois minutos da professora Liane e volto para vocês logo depois da resposta. Por favor, professora, dois minutos. Só para esclarecer, todas as unidades acadêmicas, elas têm o orçamento tanto de custeio como de investimento. e nesses dois últimos anos, a gente distribuiu também o valor de investimento para as unidades acadêmicas. Então, muitas vezes, da parte de investimento, elas não conseguem fazer o tempo de referência e ser comprado o material que é necessário. Então, não é que você devolve o dinheiro, não existe devolução de dinheiro. Todas as unidades acadêmicas, a FAEN, a FCBA, todas elas não utilizam o valor total do valor do custeio. Não existe devolução de dinheiro. O dinheiro da universidade é um só. se for utilizado pela FAEN, vai ser utilizado dentro do custeio e da distribuição de todas as despesas, entre aspas, da universidade. Terceirizados, diários de passagem, não, mas da parte terceirizada de custeio de material para atender tanto docente como técnico, como aluno. Não existe devolução de dinheiro à FAEN, como a FCBA, como a Facete, a Facalha, a FCA, a FCH, todas elas devolvem dinheiro para a universidade de faculdade. Não é um dinheiro que a unidade acadêmica não usou, então eu vou devolver. Não é feito dessa maneira. Certo? Então não existe devolução de dinheiro dentro da universidade. É um dinheiro só da universidade toda. Quando fala assim, ah, porque eu não usei o meu dinheiro, então eu quero outro dinheiro. Como a UZU. a UZU normalmente usa todo o seu dinheiro. Então, quer dizer, porque precisa. Mas tem muitas outras unidades administrativas que não utilizam. Então não é aquela, ah, não sei, então vou guardar para o ano que vem. Não existe isso. Certo? Então é bem isso que acontece. Contemplado, ela fala mais. Ok. Tendo sido contemplado, não temos o pedido de resposta. Portanto, a... a...